Quase perto Já não durmo Já nem falo em dor Eu desperto Já vejo o calor Sei decoro o prazer de voltar É contigo a final Vou perder-me de vez sem pulo Já vejo o amor Ai, neste abraço que é só teu Que é tão forte o meu desejo O mar salgado no meu beijo Ah, vem Faz-lhe conto que és só meu E um adeus que não se encontra Mas ao lado de revolta Quase perto Quase a viajar Mergulho incerto Pronto a respirar Sei decoro o prazer de voltar É contigo a final Vou perder-me de vez sem pulo Já vejo o amor Ai, neste abraço que é só teu Que é tão forte o meu desejo Mar salgado no meu beijo Ah, vem Faz-lhe conto que és só meu Eu E um adeus que não se encontra Mar salgado de revolta Amém 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 Ai, neste abraço que é só teu Que é tão forte o meu desejo Mar salgado no meu beijo Ah, mãe, faz-me como que és só meu O adeus de não se encontrar Mar salgado de devolver 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 Mar salgado de devolver